Também no nosso Facebook e é claro, no nosso YouTube, acessa aí, estúdio, rádio estúdio lá no nosso YouTube e você curte a transmissão, a gente conta todas as emoções pra você de Faixa Azul e Vila Nova que se enfrenta aí em seguidinha. Vila Nova que já tá na quadra, tá aquecendo, veteranos aí, a categoria veteranos que terminou em seguidinha, terminou há poucos instantes, nesse momento aí vai ocorrer a premiação lá no palco do ginásio aqui de Vila Nova. Foi o Ginásio Municipal João Conte, né? Ginásio Municipal João Conte e a gente vai contar todas as emoções com Déba Adalote nos comentários também. Tem Tita Sangali hoje nas reportagens, lembrando que a gente chega também com o super apoio de Vilas, Restaurante, Adignita, Corretora de Seguros, Salão e Barbearia JM, Bar do Zugno, comercial de bebidas crescendo, a Getra, a Lumiconte, Posto Perla América, Bar do Paraná e também tem Cerâmica São Lourenço conosco nesta noite chuvosa. A noite chuvosa aí de sabadão, é mais um fim de semana aí de tempo instável e a estúdio vai contar aí todas as emoções pra você. Vamos lá, saudar primeiro meu camarada Déba Adalote. Muito boa noite aí para você, Badas. E esta noite aí promete muito, né? Vila Nova e Faixa Azul, confronto que na verdade as equipes já vêm se enfrentando aí nos últimos anos. Aí são várias as edições, as reedições e mais uma teremos aí nesta noite logo mais. Boa noite, Badas. Muito boa noite, Nato, ouvintes da estúdio. Não só os ouvintes, né? Os telespectadores também já que estamos ao vivo no Facebook. Pois é, já é um clássico aqui de Vila Flores, né, cara? Tanto no futebol de campo como futsal, é um dos dois times mais fortes da casa, né? Vila Nova já tá aquecendo aí, tem um bom time. Eu particularmente conheço mais o time do Vila Nova, até porque eles jogam lá com a gente mesmo lá em Vera, né? Nos campeonatos aí, tu conhece mais o pessoal, tem um bom time. Mas a gente sabe da força do Faixa Azul também e com certeza será uma grande final nessa noite chuvosa. É pouco, né, cara? Tu falou chuvosa, mas não tá fácil daí. Temolhou um pouquinho pra entrar, né, Badalote? Só um pouquinho, né, cara? Vila Flores inteira no ginásio aí, né? Não tinha onde estacionar, né, Miguel? É verdade, é verdade. Tá bacana aí o ginásio nessa noite aí de sabadão. Jacutita está sem o seu fonezinho, né? Pra variar, está sem o seu fone, não está nos escutando. Vamos saudar o nosso diretor, né, que vai fazer as filmagens aí também nesta noite. Muito boa noite, meu caro Didio, porque logo mais tem decisão. E aí, Estúdio TV, né, contando todas as emoções diretamente de Vila Flores. Quem sabe, primeira partida fora de Veranópolis, Didio? Eu diria que sim, né, Nato? Uma boa noite pra você, boa noite pro... É, também boa noite pro Tita, quando ele ouvir, ele vai ouvir isto, né? Exatamente, hoje estamos fazendo uma transmissão diferenciada, podemos dizer assim, né? Porque a gente não envolve a rádio, neste caso, e sim a Estúdio TV, que é o nosso braço da Rádio Estúdio, na verdade, né? E a Estúdio TV tá aí pra trazer e transmitir todos os eventos de Veranópolis e região. Sejam eles futebol, futsal, eventos, festas, enfim, a gente vai estar à disposição pra transmitir tudo isso ao vivo, em tempo real. E depois, claro, também deixar isso arquivado. Pra você assistir é bem fácil, no Facebook, tem muita gente assistindo a gente, Facebook da Estúdio, facebook.com.br, estúdio 877. O YouTube também é só buscar lá, Estúdio Veranópolis, tem o nosso canal, vai estar ao vivo também o nosso vídeo. E também no site oficial da TV Estúdio, que é tv.estúdio.fm.br. Também vai estar lá daqui a pouquinho no site da Estúdio, estúdio.fm.br, vai estar lá. Logo que você entra, você vai poder acompanhar também, nós já estamos subindo esse vídeo pra lá também. Muito bem, maravilha, maravilha, Didio, é isso aí. A gente vai contar todas as emoções aí pra você. Estúdio TV, são várias formas de você curtir aí a nossa transmissão e também assistir a essa partida, porque aqui tudo é filmado, meu camarada. É comercial de bebidas pre-seno e também tem a Getra. É o super apoios da nossa decisão. É a Taça Madison Contem, é, fazendo 30 anos aí, né, Vila Flores. É o campeonato municipal de futsal, 30 anos de Vila Flores, meu caro Deba Adalote. A Taça Madison Contem, homenagem, logicamente, ao nosso parceiro Madison, né, que tragicamente nos deixou, né, mas deixou um legado, inclusive, pra essas duas equipes, até porque também esteve atuando por elas, meu caro Adalote. Grande pessoa, com certeza, o Madison e os seus familiares aí, nesta noite aí de sabadão. Agora, culminando com a última categoria, o Livre, já foram várias as categorias. Depois do título, também vai trazer as informações dos campeões, Badass. É, com certeza, depois que eu vi o nome do troféu aí, que é o do Madison, eu fiquei muito feliz com a homenagem, acho que é mais que merecido. Era nosso amigo, era amigo do pessoal, era natural de Vila Flores. Então, com certeza, o pessoal da família e os amigos estão felizes com essa homenagem e... E o troféu vai estar em boas mãos, com certeza, aí, né, o Madison estaria feliz vendo essas duas equipes na final. E, com certeza, vai ser, onde ele estiver, ele está feliz com essa homenagem. É verdade, é isso aí, Badalote. A dignitar a corretora de seguros, Bar do Zugno e também tem Vilas Restaurante. Você observa, Tita Sangale, em algum lugar deste ginásio João Contem, meu caro, até, Badalote, porque eu não estou conseguindo achar o Tita. É estranho o Tita, sumiu o Tita do ginásio nesta noite aí, de sabadão. Cadê o Tita? Pra trazer as informações aí pra galera, trazer as informações das equipes. É o Faixa Azul agora, entra, enquadra neste momento. É o Faixa Azul aí com a sua camiseta branca e azul, calções brancos e meias brancas. Aí, do outro lado tem o Vila Nova, camisa tricolor do Vila Nova, né, Badalote? Tricolor, né, vermelho, preto e amarelo, acho que é isso, né? É isso aí, vermelho, preto e amarelo, não tem branco não, cara, é isso aí. Camisa tricolor e calção e meias pretas. É a equipe do Vila Nova, que também está em quadra. Já entrou anteriormente aí, já está fazendo aquecimento há mais tempo. É uma equipe, digamos assim, Badalote, um pouco mais jovem, né, essa equipe do Vila Nova. São vários os garotos aí que a gente conhece, também é Tom lá em Veranópolis. E a equipe do Faixa Azul, daqui a pouco tem um pessoal aí um pouquinho mais experiente, pelo menos dois ou três deles, né, Badas? É, pelo menos eu não acompanhei, né, o campeonato até agora, mas pelo que a gente está analisando aqui, pelo que conhece das equipes, a equipe do Vila Nova é um pouco mais jovem. É o pessoal mais aproximado da nossa idade, talvez por isso que a gente conheça um pouco melhor. Mas talvez a experiência do Faixa Azul aí faça o jogo ficar parelho, né? Como eu disse, eu não acompanhei o campeonato até agora, mas as duas equipes são fortes. Então vamos ver se vai... quem que vai fazer a diferença, se é a experiência do Faixa Azul ou a equipe um pouco mais jovem do Vila Nova. É isso aí, é isso aí. Grandes atletas aí das duas equipes, em alguns destaques aí destas equipes, nós temos aí o goleiro menos vazado que é lá do Vila Nova, né? Ele perde... Ele só perde por um desastre aí a posição do goleiro menos vazado aí nesta noite. A gente daqui a pouquinho vai trazer mais detalhes aí também nos destaques, tanto de Vila Nova quanto de Faixa Azul. Lembrando que também temos o super apoio da Ajetra, posto Pernamérica, Lume Conte e comercial de bebidas crescendo. É em Nova Prata. Super apoio também aqui. É a nossa transmissão desta noite aí de sabadão. Agora sim, acho que o Tita está lá com os seus fonezinhos. Vamos saudar ele muito. Boa noite, Tita. Está nos ouvindo? Tô, estou ouvindo perfeitamente aqui, Renato. Falta só os detalhes, os ajustezinhos aí e já vou te passar os times aí, tá bom? Tá legal então. Já faz essa mão aí na corrida o quanto antes. Pelo menos quem sai jogando, depois a gente vai tentando aí depois pegar o pessoal conforme eles vão entrando aí na quadra. Nós vamos tentar passar em seguidinha aí que pelo menos o quinteto inicial desta equipe, das equipes, tanto do Vila Nova quanto do Faixa Azul. É isso aí. A nossa transmissão estava anunciada lá às vinte e duas horas, às vinte e uma e trinta. Né, mas na verdade o pessoal aí acelerou o cronômetro, viu Badalotti? O erro não foi da estúdio, o pessoal aqui acelerou o cronômetro. Isso é bacana, é muito bom. Já tivemos aí a premiação da categoria Veteranos, que já terminou aí em instantes. Foi lá no palco, né, situado atrás de uma das goleiras aqui do ginásio, João Conte. Fala, Tita. Renatinho, posso passar a escalação dos times aí? Manda! Então vamos começar com o Faixa Azul. Vamos lá, então. Vai pra quadra com o camisa 1, Rafael. Muito bem, Rafael, camisa 1 do Faixa Azul. Dois para Lucinei. Lucinei é o camisa 2. Três é Anderson. Anderson, número três. O número dez é o preto, o vando preto. Número dez preto, então vamos com o preto. E o nove é Milico. Milico? Isto. Por que será que é Milico, Tita? Porque devia ser, antes de ser brigadiano, é Milico. Muito bem, esse é o quinteto então aí da equipe do Faixa Azul. Tá, tu quer o resto aí pra anotar que tu pôs trocando na quadra ou não? Pode ser na corrida, manda aí, então. Então o sete é Moacir. Moacir é o sete. Onze, Jorge. Onze, Jorge. Cinco, Jonas. Cinco pra Jonas. Seis, De La Sir. Número seis é o Dela. De La Sir. Vai Dela, Dela, pode ser. Dela. O doze é o Jesse. Jesse, número doze. E o treze é a Joel Cavallo. Olha ali, Joel Cavallo, que acabou de ser campeão, se eu não tô enganado, né? Jogando na categoria Veteranos. Agora vai o Vila Nova. Vamos lá então com o Vila Nova, Tita. O camisa um é o Gli. Gli. Gli, G-L-I. Muito bem, Gli é um. Cinco, Ferraço. Cinco para o Ferraço, dono do time. Quatro é o Kleber. Quatro para o Klebinho, Kleber quatro. Nove, Márcio. Nove é Márcio. E o sete é o Cleiton. E o sete é o Cleiton, a equipe que sai jogando. Muito bem, Tita, depois tu informa aí. Tu quer que eu te passe também na corrida? Conforme vão entrando, porque tá rolando a bola, Tita. Tá rolando. E a saída é com a equipe do Faixa Azul, que trabalha a bola. Com o camisa número dois, que é o Lucinei. Lucinei, balança pra cá, pra lá. Solta a bola para o jogador, que é o Anderson. O Anderson agora recebe. Larga aqui da esquerda para o preto. De perna esquerda, o preto. Encarou o marcador, tentou passar pelo Cleiton. Acabou apenas fazendo a cobertura. O Cleiton, a bola se perdeu pela lateral. É apenas lateral que cobra nessa quadra defensiva. A equipe do Vila Nova com o Clebinho. O Cleber já cobrou aí para o Ferraço. Ferraço. Trabalha a bola novamente com o Cleber aqui pela ala direita. Aí o Cleber, tenta encarar a marcação. Aí o Cleber pedalou de esquerda, bateu. A bola desvia na marcação. É escanteio aí, desviou aí no Milico, Tita. É, a bola desviou no Milico. Foi para a linha de fundo, escanteio, já cobrado. Já cobrado e corta o preto para a equipe do Faixa Azul. É lateral que tem a equipe do Vila Nova. Os primeiros instantes, as primeiras movimentações da decisão entre Vila Nova e Faixa Azul. É a Estúdio TV contando tudo aí para você e você acompanhando tudo aqui conosco, hein? Obrigado, obrigado aí pela sua companhia. Vamos lá com o Vila Nova, que está com a bola. Está com a bola. A equipe do Vila Nova é o Ferraço. Ergue o braço. Organiza a sua equipe. Solta a bola para o camisa número 9, que é o Márcio. Márcio para o Cleber. Cleber tentou a tabela com o Márcio. Corta o Lucinei no meio do caminho. Lateral para a equipe do Vila Nova. Cobraram na sua quadra, na sua cabra ofensiva. É o Cleiton. O Cleiton soltou para trás com o Ferraço. O preto chegou chutando o Ferraço, bola e tudo, e está ganhando o lateral, Tita. É, o Ferraço não entendeu a jogada. Nem eu aqui não entendi o botão e agora é o perigo aí, ó. É, o Márcio de Bico tentou. A bola explodiu no peito aí do goleiro Rafael. Ia se complicando a defesa do Faixa Azul na bobeira aí do pessoal de trás. Olha, por muito pouco o Vila Nova não abre o marcador. Tem a bola novamente a equipe do Vila Nova com o Ferraço. Ferraço vai balançar. De perna esquerda bateu. De carrinho, o Milico fez o corte. Está ganhando mais um escanteio, mas é quem toma a ação ofensiva, meu caro Badalotti, nos primeiros instantes, é a equipe do Vila Nova. Pois é, né, cara. A equipe aí com a colaboração do Ferraço, que está bem no jogo, aí está... Está funcionando? Muito obrigado. Com a colaboração do Ferraço, que está bem no jogo, está indo para cima e está tomando toda a iniciativa na partida. É, mas tem contra-ataque. Tem contra-ataque. O Faixa Azul tinha, na verdade. Porque agora está tomando contra-ataque novamente do Vila Nova com o Kleber. Bateu o Milico. Acaba fazendo o corte. Olha o Lucinei. Vai se complicando. Ia se complicando. Tentou um drible na área, né, Tita? Acabou. Por sorte, a arbitragem pegando uma falta do Márcio. Porque ia entregando a paçoca ao Milico. Com certeza que ia sair. Abriu para cá, né? Mas a falta já batida. Já batida pela equipe do Faixa Azul. É a primeira falta da partida que o Vila Nova é quem comete. Aí tenta trabalhar um pouquinho a posse de bola. Aí o Faixa Azul. Olha a bola com o Anderson. O Anderson bateu o Gli. Spalma! Gli coloca para escanteio. É a primeira boa oportunidade foi do Faixa Azul que respondeu a altura, Tita. Se não fosse o Gli, com certeza o placar estava aberto, né? É, de perna direito o Anderson bateu. O Gli foi lá e fez boa defesa. Jogou para escanteio. Pressionou a equipe do Vila Nova no início, mas a primeira grande chance que ele teve foi o Faixa Azul, Badalotti. É, uma boa jogada de contra-ataque aí do Faixa Azul. Grande defesa do Gli, mostrando porque é o goleiro menos vazado da competição. É, isso aí. É bom goleiro, rapazinho. Uma equipe jovem aí do Vila Nova. Olha o gol! É, do Faixa Azul, Milico! É, na bobeira, na bobeira da defesa do Vila Nova no escanteio. Ficou sozinho, hein? Livre, leva e solta embaixo dos paus o Milico. Teve o trabalho só de botar para o fundo do barbante, hein? 1x0, Tita, Milico! É, tu disse tudo no escudo da defensiva aí do Vila Nova. E o Faixa Azul aí faturou 1x0 e segue a peleia. 16 minutinhos está faltando para terminar o primeiro tempo. Olha o Ferraço bateu. Rafael faz boa defesa. Tentou sair com rapidez do Rafael, mas acabou jogando a bola pela lateral. Apenas lateral que cobra a equipe do Vila Nova. 16, eu falei, jogados 4 minutos de partida. E o Faixa Azul aí sai na frente, hein? 1x0 para a equipe do Faixa Azul, gol do Milico. Aí a equipe do Vila Nova tenta responder, tenta empatar. Vai correr atrás do resultado agora a equipe do Vila Nova. Aí o Márcio cobrou para o Cleiton. Tentava fechar no meio da área, mas a bola passou por ele. Apenas lateral que cobra a equipe do Faixa Azul com o capitão, que é o Lucinei, camisa 2. Ele solta atrás para o Anderson. Aí o Anderson trabalha a bola com o Preto. Perna esquerda do Preto devolve para o Anderson. Anderson para, pensa, solta para o autor do gol o Milico. Milico para o Preto. Aí o Preto volta, a bola com o Milico. Vai trabalhando, vai tendo pós-de-bola a equipe do Faixa Azul para achar a melhor opção. É, quem sabe um 2x0 com menos de 5 minutos seria interessante para a equipe do Faixa Azul. Deu aquela acalmada no jogo, né, Badal? Sofreu um pouquinho de pressão a equipe do Faixa Azul, mas com o gol já começa a trabalhar a pós-de-bola com até mais propriedade. É, fez o gol e está com a experiência dos seus jogadores aí, no momento está trocando bola e está conseguindo neutralizar tranquilamente até o momento a equipe do Vila Nova. É uma equipe mais experiente, né, a equipe do Faixa Azul, como a gente comentou, mais jovem essa equipe do Vila Nova. Tenta trabalhar a bola com os irmãos, o Kleber e o Cleiton. Aí o Kleber é quem não está com a bola. De perna direita, pisou. Pisou na bola e vai dar o contra-ataque. Lucinei para o Milico. Aí o Milico. Soltou atrás para o Preto. O Preto bateu e é gol! É do Faixa Azul Preto! De perna esquerda, de bico, Tita do meio da rua. A bola passou embaixo aí do Gli. Está fazendo 2x0 o Faixa Azul e está surpreendendo no início da partida. É, mas foi literalmente e o cara pisou na bola. O 4 ao Kleber, acredito eu, né? Isto! Ele pisou na bola literalmente e o que deu? Segundo gol do Faixa Azul. Está aí no placar, 2x0 com 1. 13 minutos. Eu não gosto de tirar o mérito de quem faz o gol nunca, mas os dois gols até agora não descantei. O primeiro gol do Faixa Azul foi uma falha grotesca de marcação. E agora o Kleber pisou na bola, né? Pisou na bola, sobrou para o jogador do Faixa Azul, que acabou finalizando de longe e acabou fazendo 2x0. É, 2x0 para a equipe do Faixa Azul. Jogados aí 7 minutos de partida. Está 2 para o Faixa Azul, 0 para a equipe do Vila Nova. Dois gols aí em duas bobeiras, né? Logicamente da equipe do Vila Nova, mas foi feliz aí. Na bica de perna esquerda, a canhotinha funcionou aí do Preto. Milico e Preto, os autores dos gols aí do Faixa Azul. Vai começando melhor que a encomenda essa final aí para a equipe de verde, de azul e branco. A equipe é do Faixa Azul, mas tem a bola a equipe do Vila Nova com o Ferraço. Aí o Ferraço para cima do Preto. É habilidoso o Ferraço. Bateu, explode na marcação, mas volta para o Vila Nova com o Kleber. Kleber para o Márcio. Márcio para o Kleber, bateu em cima da marcação. Volta para o Márcio, agora ele bateu para fora. É, duas, três tentativas até que no Matita acertou, mas a bola passou à direita do goleiro Rafael. É, mas a impressão que dá é que o Vila Nova entrou no jogo agora, né? Mas só tem que acelerar porque acordou tarde. É verdade, acordou tarde. Daqui a pouquinho o Badalotti fala mais sobre a postura aí do Vila Nova, que está com a bola. Tenta responder, pelo menos diminuir para voltar para o jogo. Está perdendo por 2 a 0 a equipe do Vila Nova. Olha o Márcio. Tentava o Kleito no meio da área e o Anderson acabou cortando, mas a bola bateu aí na mão do capitão Lucinei. Está pegando falta, arbitragem, no momento que tem pedido de tempo. Exatamente. A equipe do Vila Nova, né, Tita? Então vai lá. Vila Nova, vamos ver o que a galera vai conversar aqui. Chegando perto aí, vamos ver. Vamos ver o que o Jefferson vai falar para a galera aqui. Ele que é o treinador aí. Vamos jogar, vamos dar para o Bárcio. Vamos, tem jogo ainda. Vamos, acredita. Já fica aqui para bater, Márcio. Rola para o Márcio aqui no meio e bate. Vamos, vamos. Vamos buscar, vamos. O Cheira entra agora, faz a ala. É, ele disse para os caras, vamos, vamos acordar, que está na hora de acordar. Vai daí, Nato. Pois é, né, os primeiros cinco, seis minutos da partida. E no início parecia que o Vila Nova estava tomando a iniciativa, mas tomou o primeiro gol, tomou o segundo gol. E agora teve que acordar de novo para a partida e correr atrás, né, porque dois a zero no placar. É futsal, a gente sabe que pode acontecer a qualquer minuto, sair dois gols, mas vai ter que correr atrás, vai ter que melhorar muito ainda no jogo. É, jogados praticamente oito, né. Faltando doze minutinhos aí, doze e onze. Jogados aí, sete e quarenta e nove, Badalotti. Sete minutos e quarenta e nove de partidos até então. Dois para o Faixa Azul, zero para o Vila Nova, mas tem uma falta muito boa, hein, o Vila Nova. Aí o Kaber bateu em cima da marcação. Tinha apenas um homem na barragem e foi lá que ele jogou. Tem escanteio, Vila Nova. Ferraço, solta atrás para o Márcio. E aí o Márcio escorrega, chuta com os dois pés, se machuca. Acidindo aí com o tovelo, rapaz. E o rapaz está apontando lá para o esquenteio, mais um esquenteio. Entrou camisa seis, na verdade, né, Tita? E não é o Márcio, o Márcio é o melhor, é o nove, sim. O calção dele que é o seis. Quer quebrar aqui com o narrador, né, mas muito bem. Aí tu quer para mim, não. Valeu, viu. Valeu, Márcio. Eu só queria defender o jogador do Vila Nova. Eu estou vendo que tem algumas goteiras aí na quadra, né. Verdade, verdade. Então, qualquer pisadinha aí é perigosa. Está escorregando um pouquinho o pessoal. A gente já percebeu no jogo anterior aí, né, que estava escorregando um pouquinho o pessoal. E não foi diferente aí com o Márcio. No Vila Nova entrou camisa onze. Camisa onze é Rodrigo. É o Xeira, também conhecido, né. Vamos com o apelido do rapaz que é o Xeira. Então, camisa onze. Também já atuou lá no municipal de Veranópolis, o rapazinho. Trabalha a bola, equipe do Vila Nova. Na quadra ofensiva. Ferraço, de perna direita. A gente limpou o marcador, bateu e é gol. Gol! É do Vila Nova, Ferraço. Jogada individual. Passou pelo marcador e na saída do Rafael. Colocou no canto direito o Tita para diminuir. Botar o Vila Nova de novo no jogo. Além de botar o Vila Nova no jogo, ele bateu com estilo e fez uma baita bucha, Renato. É, belo gol, né. A gente sabe que o Ferraço é a referência técnica. Além de dona do time, ele é a referência técnica do Vila Nova, né. E fez uma jogada individual, driblou o marcador. E chutou com muita competência no cantinho aí. Dois a um, faltando dez minutinhos. Estamos na metade do primeiro tempo. Tem jogo pela frente e agora vai esquentar. É, jogados aí praticamente metade desse primeiro tempo, né. Nove e quarenta jogados até o momento. Faltando aí dez e vinte para terminar. Tá dois para o Faixa Azul, um para o Vila Nova. Botou o Vila Nova de novo no jogo aí o Ferraço. Mas quem tá levando é o Faixa Azul. Tem muito jogo pela frente, é verdade. Dois a um para a equipe do Faixa Azul vem o Vila Nova. Tem busca da igualdade. Depois de sair atrás, tem duas pobeiras da sua defesa. Trabalha a bola no Xeira. De perna à esquerda, bateu. Completamente sem direção. Apenas reposição para o goleiro Rafael. A equipe do Faixa Azul não consegue ficar com a bola. Só dá a Vila Nova. Olha a batida do Márcio. Pediu o desvio. Mas tá dando apenas arremesso de meta, Tita. É, eles queriam escanteio, mas o juizão disse, não, é tiro direta. É arremesso de meta aí já cobrado pelo goleiro Rafael do Faixa Azul. A equipe do Vila Nova tá melhor no jogo. Apesar de tá atrás do marcador, tá um pouco melhor aí na partida. Toma mais as ações da partida como agora. Tá com a bola. Segue com muito mais posse de bola a equipe do Vila Nova. De camisa tricolor. Vem aí o jogador Ferraço, autor do gol do Vila Nova. Soltou pro Márcio. Márcio bateu em cima do Anderson. É lateral. Já cobrado. Tentava o Kleber lá no meio da área. Corta aí o jogador Lucinei. Mas a bola volta pro Vila Nova com o Ferraço. O Ferraço soltou pro Xeira lá pela esquerda. Aí o Xeira tentou bater em cima da marcação. Recupera o Milico, autor do primeiro gol da equipe do Faixa Azul. É ele quem toca a bola. Em cima de três. E aí chegou o Kleber chutando até a mãe do Badain, hein, Tita. Ah, se eu estivesse por perto, com certeza ia levar uma cutucada também. Ainda bem que eu me escondia aqui perto da casinha do rapaz que faz as anotações aqui. Mas falta a marcada e o Faixa Azul vai de novo. É, duas faltas pro equipe do Vila Nova. Duas também pro Faixa Azul. Tá dois a dois em faltas. Mas tá dois a um pro Faixa Azul o placar. Vem pra cobrança aí o jogador que é Milico. É interessante que as equipes aí se mantêm, né. Já jogados aí onze minutos de partida. Doze praticamente. E não mudou. Ou melhor, só o Xeira, né. Uma alteração só do lado do Vila Nova. E nenhuma do lado do Faixa Azul. É o quarteto inicial que segue na quadra. Aí o Milico bateu em cima do Márcio. E a bola explodiu aí na barreira. O jogador Márcio. Cobra aí o lateral o Milico rapidamente. O Lucinei tentou a finalização. Em cima da marcação tá ganhando mais um lateral. A equipe do Faixa Azul. Olha o Preto. É esperto o Lucinei. Agora cobrou novamente rápido o lateral. E o Preto, olha. A bola caprichosamente foi à direita do Glimas. Mais uma vez falta de atenção aí da defesa do Vila Nova. Quase, quase tomou o terceiro, hein, Tita. É, a bola triscou a trave, velho. Foi pra linha de fundo. Por pouco não faz o terceiro. Vem a equipe do Vila Nova com o Kleber. O Kleber chutou a bola em cima da marcação. Tá ganhando apenas lateral a equipe do Vila Nova nessa quadra defensiva. Depois tu pode me corrigir, né, Tomás? O Lucinei, o capitão do Faixa Azul, não jogava no Vila Nova? Acho que sim. Acho que você tem razão, hein. Acho que sim. Pelo menos em Veranópolis jogou o que eu tô lembrado. É verdade. É isso aí. Olha o gol! Olha o gol! Gol! É do Vila Nova, Márcio, camisa número 9, Tita. Botou pro fundo do barbante pra deixar tudo igual na partida 2x2. É, o goleiro Rafael do Faixa Azul saiu no chão, não catou nada. Ele meteu, o colega lá meteu por cima e o Márcio de cabeça. Empatou a partida, tudo igual. Pois é, né, quando tava na metade do primeiro tempo eu falei que ia ter que correr atrás, mas que dois gols do futsal podem sair rapidamente, né? E dois minutinhos o Vila Nova começou a dominar a partida novamente e acabou fazendo os dois gols aí, né? Buscou empate e vamos lá que tem jogão pela frente. Cerâmica São Lourenço e Bar do Parná também tem posto pela América e a Lume Conte é o super apoio aqui da nossa transmissão pra decisão do Municipal, 30 anos de Vila Flores e a taça Madison Conte. Dois pra equipe... E chove, né? E chove. Chove, chove bastante e agora sim eu não escuto mais nada aqui no meu retorno. Tá chovendo bastante nessa noite, é de sabadão. Dois pro Vila Nova, dois também pro Faixa Azul. Mas tu já tem o fone pra te emprestar. É verdade, é verdade. Lá vem a equipe do Vila Nova. Tem cobrança de lateral aí do Kleber para o Ferraço. Ferraço encara o marcador. Parou, volta, traz a equipe do Vila Nova com o Ferraço. Aí o Ferraço trabalha a bola mais atrás ainda com o jogador que é o Kleber. Aí o Kleber solta a bola pro Gelo. Já na quadra ofensiva, o Anderson faz o corte. Vai dar contra-ataque, mas força o passo do jogador preto. A bola se perde apenas lateral pra equipe do Vila Nova, que mereceu a igualdade. Acho que o Abadola estava mais próximo. Esteve o melhor time, na verdade, desde o início do jogo. Tomou 2x0, mas é quem tem as ações, é quem domina mais a partida. Mereceu. Quando estava melhor, acabou falhando, né? Falhando os dois gols, mas depois voltou até o domínio da partida e conseguiu marcar os dois gols do empate até agora. É verdade. E a torcida está do lado do Vila Nova, né? É, na verdade, o lado de lá, né? Do ginásio lá, uma parte aí está bem dividida. O lado de cá está do nosso lado. O nosso lado das cabines aí tem o pessoal do Faixa Azul, aqui à nossa direita, torcendo. E do outro lado da quadra, onde a filmagem, a nossa câmera está pegando perfeitamente. A quadra lá tem o pessoal do Vila Nova, a torcida do Vila Nova que está lá do outro lado. Aliás, muito bem posicionada a câmera nesse lugar. Eu gostei. É interessante. Vou ouvir mais vezes se me convidarem. Não, e vou ter que ser mais. Pedida de tempo aqui, pedida de tempo do técnico Juliander, do Faixa Azul, logo que ele vai conversar. Então vamos ver o que ele tem para falar, Tita. Bota lá o microfone na boca do rapaz. É, está chegando o rapaz aí. Vamos ver o que vai. O jogo está bom, o jogo está bom. Eles estão cansados também. Vamos lá. Passe firme, passe certa. Vamos firme. O Beto pediu para trocar, troca. Não adianta deixar ele. Não dá um tempo que o jogo está bom, mas os caras estão cansando também. Aí o Lucinei chegou e disse para ele, se é para trocar, troque logo, porque eu estou morrendo. É, foi o que nós comentamos, né? A equipe do Faixa Azul é uma equipe mais experiente, mas um pouquinho mais velhinha e acaba cansando mais, né? E até agora não teve nenhuma mudança nos quatro titulares aí, enquanto o Vila Nova mexeu apenas uma vez, mas é um time mais jovem. Então está sentindo o cansaço, o Faixa Azul aí. E até por isso talvez tenha deixado a equipe do Vila Nova empatar o jogo. Comercial de bebidas prescendo a Getra e Bar do Zugno. Também é o super apoio aqui da nossa transmissão para a Vila Nova e Faixa Azul e a decisão aí do Municipal de Futsal. Entrou aí mais um rapazinho, né? Na equipe 2, na verdade, do Vila Nova. Me confirma aí, Tita, faz favor. Quem é que são os atletas aí que entraram? Camisa 18, 16, é 18, Pokai. Pokai, número 18. E o outro, não estou vendo o número dele agora, é o 15. Isso, 15. O 15 é o Vlad. Quem? Vlad. Vlad. Isso. Muito bem. Vlad, camisa número 15, o Pokai. Então, 18 são as duas modificações aí na equipe do Vila Nova que estão em quadra. Trocou também um jogador, né? A equipe do Faixa Azul também tem sangue novo em quadra. É o camisa número 11, né? Jorge. Jorge, ele, Jorge. O Jorginho. É o Jorge. É aquela história, na dificuldade, chamem o Jorge. É isso aí, é isso aí. Estava reparando no banco de reserva, né? A equipe do Vila Nova tem 10 jogadores de linha no banco de reserva. O Faixa Azul tem apenas 4, né, cara? Isso aí também pode... O Faixa Azul tem 6 na reserva. É, o Juninhas, olha aí, seria um dos principais jogadores até do Faixa Azul. Ele tá de calça lá, o Jonas, né? Ele tá de calça, é verdade. Ele encontrou o goleiro, né? Depois tu busca só essa informação, Tito, por que que o Jonas não tá atuando? Se tem algum problema, deve ter algum problema com certeza de lesão, né? Pra não tá atuando, seria um dos principais jogadores. O Jonas do Faixa Azul? Isso. Aqui tá com a minha camisa 5, né? É, mas ele tá de calça, né? Ele tá sentado lá de calça assim. Depois tu, se precisar no intervalo, também tu pode fazer um registro com ele depois, tá? Fica à vontade, Tito. Porque vem a equipe do Vila Nova, com o Ferraço, é 3 contra 3. Olha o Ferraço, balançou, bateu! Caprichosamente essa bola foi à direita do goleiro Rafael, olha. Pedalou bonito aí o Ferraço, balalote por muito, mas muito pouco não virou marcador. Mais uma bela jogada individual, também com as duas pernas e quase, quase fez o terceiro gol. Informação, Tito? A informação é o seguinte, falando aqui com o Juliandre, que é o treinador, ele disse que o Jonas quebrou o metatarso, ou seja, o dedinho, e tá fora da partida. É o metatarso, o dedinho, o famoso dedinho, então, rapaz, é, desfalque aí, importantíssimo, né? Pra equipe do Faixa Azul, com certeza, é um dos principais atletas aí desta equipe, é, um grande desfalque aí pra decisão. Já não tem mais seis, tem cinco só no banco. É, tem cinco e tem o João Cavalo que jogou antes, né? Jogou antes, deve estar cansado já também. Tá cansado, chegou pro veterano, foi campeão, fez um golzinho aí que eu vi, né? Pelo menos tá com moral, né? Né, Badalote, pelo menos. Tá feliz, pelo menos uma taça leva pra casa. É verdade, olha o Anderson, tentou do meio da rua, uma bica de perna direita, a bola desviou, tem escanteio a equipe do Faixa Azul. Quem cobra é o Jorge. Aí o Jorge, duas vezes tentou, na segunda ele acabou jogando pela linha de fundo. Apenas arremesso de meta, Tita. É, o Jorge entrou com vontade, né? Pode ver, ele arregaçou até o calção, até ali em cima, perto da cueca e tá pronto pra partir, pra batalha. É, olha a batida, olha a batida do Ferraço, explode aí no goleiro do Rafael, a bola bateu aí nas pernas do Rafael, mas... E machucou, 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 o Rafael tá no chão, vamos ver se vai levantar. É que ele é pesado, né, pra levantar, não é fácil, meu. Já três caras pra levantar ele. Sentiu, goleiro do Rafael, em mais uma finalização do Villanova e mais uma finalização do Ferraço, né? Tá tentando, tá aí em cima, tá um pouco melhor aí no jogo a equipe do Villanova, segue um pouquinho melhor, apesar do Faixa Azul ter equilibrado as ações nos últimos cinco minutos, Badalotti. É, tem equilibrado, mas mesmo assim o Villanova continua um pouquinho melhor na partida, né? Tá aproveitando mais o banco de reservas, que é maior, a princípio também tem mais qualidade e tá conseguindo renovar mais o fôlego do pessoal aí. E aí tá um pouquinho melhor na partida, mas o Faixa Azul, depois que tomou o empate, até que conseguiu normalizar a partida. Novo e tá um pouco mais parelho no jogo. Salão e Barbearia JM, Vilas, Restaurante, também a dignitar corretora de seguros aí nesta noite de sabadão, noite chuvosa, em todo o estado gaúcho, né? É mais uma noite aí, chuvosa, mais um fim de semana aí de tempo instável, é o primeiro aí desse mês de setembro. Você conferindo todas as emoções aqui com a galera da estúdio, é Villanova e Faixa Azul é a decisão da categoria livre. E olha o Villanova com o Pocay, Pocay bateu, desvia a bola no Anderson. É mais um escanteio, te endereço essa bola do rapazinho. Aí o Cleiton na cobrança, Cleiton pro Pocay, corta a defesa do Faixa Azul, vai ter contra-ataque, mas aí não se entenderam. E aí a bola sobra pro Vlad. Aí o Vlad tentava buscar o Cleiton, chegou com tudo, aí o Jorge, entita. Ah, o Jorge é o cara da força, né, velho? Deu-lhe uma sapatada na bola, meteu lá no placar eletrônico, 2x2 no placar, Renatinho. 2x2 no placar, 2x2 também em falta, tá faltando 1 minutinho e 20 pro término do primeiro tempo. Tá 2x2 a decisão, se empatar, penalidades, meu camarada, não é marca da cal, não. Não é campo, mas é penalidades máximas, tá legal? Três penaltis pra cada equipe se terminar empatado aí a partida. Olha o Ferraço tomando calor aí do Lucinei, ganha a lateral aí o Faixa Azul, tentou o Lucinei fazer um raio-x e passar por três, aí não dá, né, meu camarada? Aí a bola acaba batendo por último aí no jogador Jorge, tem lateral que cobra o Vila Nova com o Vlad. É na sua quadra defensiva. Tá marcando o que a arbitragem aí, Tita? Ele tá marcando uma falta ali atrás, né, ou seja, a bola saiu ali atrás e não era pra bater aqui na frente, portanto voltou tudo de novo. É, voltou de novo com o jogador Ferraço, já cobrado aí a falta para o Pocay. Pocay devolve para o Ferraço, marca meia-quadra, equipe do Faixa Azul, é o finalzinho do primeiro tempo. Já entramos aí no minuto final. Olha o Pocay, bateu em cima da marcação, foi em cima do Milico. Tá ganhando mais um lateral aí, equipe do Vila Nova com o Pocay. Já cobrou para o Cleiton, corta o jogador Milico. Aí o Milico solta a bala para o Lucinei. Lucinei, sofreu falta, professor, marcou, marcou, demorou um pouquinho, mas marca a arbitragem e é a terceira, Tita e é na tua frente. É, e ele demorou para marcar mesmo, agora ele quer que volte de novo e cobre aqui da marca, que é onde ele apitou, não quer saber de um passo para frente e nenhum para trás. O cara é rigorosíssimo. É, dois árbitros aí da Federação Gaúcha de Futsal, mas dois árbitros aí que não temos muito conhecimento dessa arbitragem, né Badrotti? Eu sinceramente não me lembro desses árbitros apitando nem em Veranópolis, viu? Mas vamos para a falta aí, porque está faltando 37 segundos, tem falta, Lucinei. Do meio da rua, será? Bateu! Gli desvia, hein? Tinha endereço, é! Leve toque do Gli, mas botou para escanteio, hein, Tita? É, por pouco, pouco mesmo, aí o Faixa Azul não sai na frente de novo, né? O Gli deu aquele toquezinho sutil, lá vem a bola. Olha o toque do Preto, é, cobrou rapidamente, escantei o Jorge, mais um toque para dentro da área, na verdade, era o Milico, né? Camisa 9, quem estava fechando por lá, por muito pouco não aproveita mais uma bobeira da defesa do Vila Nova, que agora tenta a resposta, corta Anderson! Tentou de letra aí o jogador Clayton, ia ser um bonito gol aí da equipe do Vila Nova, providenciar o corte aí do Anderson, Tita e vai terminar a partida. Quase em cima da linha o Anderson tirou, senão ela ia entrar mesmo, né? 10 segundos para terminar, quem sabe a última estocada aí desse primeiro tempo, a batida do Vlad, escanteio, hein, está ganhando escanteio a equipe do Vila Nova, quem sabe agora nos últimos instantes, é a última oportunidade desse primeiro tempo, depois tem o show do intervalo com o Tita, tentava o toque para o Vlad, corta a defesa e vai terminar! Zerou, zerou, Tita! Termina o primeiro tempo, vamos lá com o registro de quadra então! Exatamente, vamos chegando aqui na galera aqui, vamos ver, vamos ver aqui com o Faixa Azul aqui, ver o que é o rapaz aqui, o Camisa 2, o Lucinei, Lucinei! Lucinei é o seguinte, ó, o Faixa Azul fica de frente aqui com a câmera do estúdio, está lá em cima para te ver, te filmar de perto, saiu na frente 2x0, parecia que a coisa estava fácil, mas o pessoal aí do Vila Nova deu uma engrossada, empatou o jogo e vocês cansaram, né garotada? É, nós temos com poucos para trocar aí, o jogo está bem pegado, está merecendo as duas turmas, estão se empenhando bastante no jogo, agora vamos ver o que se encaminha para o segundo tempo aí, para nós ver se nós podemos reagir um pouco e dar uma queda mais em cima deles aí no comecinho do jogo. Valeu, esse é o Lucinei, o capitão da equipe, Renatinho, deixa eu ver, vou me deslocar aqui para o lado do Vila Nova, ver se eu falo com alguém aqui, vai daí por enquanto! Pois é, né, o Lucinei acabou falando o que a gente comentou, né, está com pouca gente no banco, está com dificuldade para fazer as trocas e manter o mesmo nível técnico e físico até da equipe do Vila Nova, né, está difícil de acompanhar o pessoal aí. Pode falar aí, Tita. Claro, claro, o Tita está... Aqui com o Ferraço, né, ele que é o dono da equipe, dá uma olhada lá para o Renatinho, a câmera está lá em cima, lá então, está direto a cores, ao vivo, na estúdio também, Ferraço, o Faixa Azul deu um susto no começo, 2x0, mas vocês conseguiram equilibrar o jogo e buscaram o resultado também, o empate, por pouco, por pouco mesmo, não sai na frente no primeiro tempo ainda. Isso, primeiro dono do time não, todo mundo é dono aqui. Segundo, a gente começou bem desatento no início, essa bola no segundo pau do escanteio não dá para entrar, e depois outra desatenção ali também, que o grifo foi tentar dar o drible ali e nós acabamos tomando contra-ataque. O futsal é removido, é contra-ataque. Às vezes contra-ataque, dê contra-ataque, então não dá para dar essa bola para eles. Tentar, agora equilibramos o jogo e, um no segundo tempo, tentar reorganizar e não tomar essas bobeiras aí. Esse é o Ferraço, camisa 5 do Vila Nova. Vai daí, Renato Ibadalotti. Enquanto o nosso amigo Renatinho foi tomar uma aguinha, né, vamos falando aqui, o Ferraço disse que não é o dono do time, a gente sabe que ele é o dono, é o dono, o capitão, é o chefe maior aí do Vila Nova. E ele falou certo, né, cara, duas desatenções no gol aí. O primeiro, principalmente, a primeira marcação, né, tomar um gol de escanteio no segundo pau com o jogador do faixa azul sozinho é praticamente inadmissível no futsal de hoje em dia, né, que a gente tem acompanhado. O segundo gol, embora tenha sido falha do Kleber, também pode acontecer, a quadra está molhada, ele acabou tropeçando na bola. A bola sobrou para o jogador do faixa azul, o que chutou de longe, a bola acabou passando embaixo do goleiro Glee. Mas, como disse o Lucinei antes, cara, a equipe do Vila Nova está muito mais completinha, né, com o banco inteiro disponível, enquanto o faixa azul está com quatro jogadores de linha no banco. Um é o Joel, que acabou jogando o jogo de antes, foi campeão, mas está cansado. E o outro ainda é o Joninhas, né, que está machucado, né, cara. Então, está difícil de manter o mesmo nível de competitividade dos dois aí, por isso que eu acho que o empatezinho até agora está justo. Quando está chegando o narrador aí, está colocando o fone e tudo mais, e depois, Tito, é interessante falar com o prefeito até da questão do... Certamente. Sim. A questão de que 30 anos de Vila Flores, e hoje a gente soube também, na sexta-feira, foi anunciado uma grande coisa esperada por Vila Flores, que era as águas termais. Aqui nos Freios Capuchinhos foi liberada as águas termais, né. Muito bem, depois conversaremos. É um presentão, é um presentão, né, para Vila Flores. Certamente. Depois conversamos nisso que começou a peleia. É verdade. Está rolando então a bola, Tito, os primeiros instantes aí desse segundo tempo, agora tudo se decide. É mais 20 minutinhos. Lembrando que somente o último minuto é cronometrado. É faixa azul ou Vila Nova. Um deles será o grande campeão aí do Municipal de Futsal, 30 anos de Vila Flores, denominado Taça Madison Conte, neste ano. Está 2x2. O árbitro aí está pegando aquela toalhinha, secando a quadra. Porque tem goteira em tudo que é lugar, né. Tem goteira aqui no ginásio, tem goteira lá na tua casa, tem goteira por tudo, né, meu camarada. Não dá para dizer que chove lá fora, é que dentro só pinga, né, cara. Está chovendo por tudo que é lugar e não tem lugar que escape. Não tem Cristo de parar aqui. Não vai parar nunca mais. Nunca mais também não, mas vai. Uma hora para, Badalote. Quem não para é o faixa azul, que vem com o preto. De perna à direita, uma bica. Olha, a tinta passou tirando tinta do posto do goleiro Gli. É, eles ficam aí meio mortos, o faixa azul, mas quando pegam a bola no pé, eles já miram para a goleira logo e dificilmente erram, né. É verdade, é verdade. Foi o objetivo agora o jogador preto por muito, muito pouco. Não coloca o faixa azul na frente. Abriu 2x0 e tomou o empate aí na primeira parte. No primeiro tempo, 2 para o Vila Nova, 2 também para o faixa azul. Tem a primeira falta aí do segundo tempo. Quem cometeu foi a equipe do Vila Nova. Um toque de mão aí que a arbitragem pegou do jogador Kleber. Quem cobra é Anderson. É Anderson. E na verdade, o fato da quadra ser um pouquinho menor também do que a gente está acostumado. Cada vez que tu passa da meia quadra, aí o pessoal da faixa azul tem a chance de chutar para o gol. E está chutando, está chutando bem e está incomodando. É a quadra de dimensões menores, né, que a gente conhece lá do Veranópolis. É a quadra que tem dimensões menores. Com isso, acaba ficando mais franco a partida para ambos os lados, né. Quem tem a bola aí é a equipe do Faixa Azul com o Lucinei. Ele bateu em cima da marcação. A bola vai se perdendo lá pela linha de fundo e arremesso de meta que cobra o goleiro Rafael faltando 18 minutos para terminar a partida. Dois para o Vila Nova. Dois também para a equipe do Faixa Azul que tem a bola com o jogador Milico, autor de um dos gols. Solta para o outro jogador que marcou o gol que é o Preto. Preto para o Lucinei. Aí o Lucinei tentou na frente com o Milico. O Kleber acaba chegando e recupera a bola para a equipe do Vila Nova. Aí o Márcio. O Márcio solta a bola para o Kleber. Kleber vai fazer um três contra dois. Demorou, mas deu certo para o Márcio. A bola batida. Explodiu aí em cima do Preto, né. Do Preto e foi para o escanteio. Tinha endereço, hein, Tita? Com certeza que tinha. Se o Preto não estica a perna aí com certeza ela ia lá para a rede, né. Comercial de bebidas crescendo e a Getra é o super apoio também desta noite aí com a gente. Olha o Faixa Azul. Bobeira aí do Vila Nova na cobrança de escanteio. Não aproveitou. Mas por muito pouco aí o Milico não devolve, né. Não devolve aí a bola para a equipe. Não faz o favor de devolver aí o presente para o Vila Nova que tem a bola com o Kleber. Kleber, ultrapassa o meio da quadra. Foi para cima da marcação. Bateu. Salva o Anderson. Voltou e aí, gol. Gol! É do Vila Nova! Kleber! Precisou de duas oportunidades, duas tentativas, Chita. Primeiro, o Anderson salvou em cima da liga. Na segunda, o goleirão Rafael nada pode fazer. Não tinha ninguém para salvar na segunda, não, porque ela foi com violência quase sem ângulo, mas não tinha. O goleiro só via ela voltando da rede. É, o equipe do Vila Nova novamente voltou com mais fôlego. O Kleber passou viajando pelo marcador aqui, né, cara? Finalizou, o Anderson tirou e no rebote. Finalizou bem outra vez e acabou marcando o gol da virada do Vila Nova que está mais inteiro na partida. É, mas passou com uma facilidade o jogador Kleber aí pelo milico que eu vou te contar, hein, meu camarada. Passou muito fácil aí pelo milico. Ficou vendido no lance aí o camisa número nove que jogou, fez um bom primeiro tempo, né? Autor do primeiro gol aí do faixa azul, mas deu mole agora aí nesse mano a mano aí com o jogador Kleber. Melhor para o Vila Nova. Momento que tem falta, né? Tem falta e tem cartão amarelo e se eu não estou enganado é o primeiro da partida e é para o preto, né? Primeiro cartão amarelo para o preto do faixa azul porque a coisa foi russa mesmo. Chegaram a derrubar a gente para fora da quadra. É, segura os homens aí, Tita. Segura os homens aí porque os caras porque os caras foram fora, né? Foi fora da quadra lá. Eles que caem do jeito que querem, mas longe daqui, né? Pelo amor de Deus, onde eu estou não tem condições de cair. É, a falta já cobrada, hein? A primeira aí do faixa azul nesse segundo tempo. Faltando aí 15 para terminar a partida, 3 para o Vila Nova, 2 para o faixa azul. Vai se sagrando campeão do municipal de futsal, 30 anos aí da cidade de Vila Flores em 2018. É ano simbólico aí, uma competição simbólica, denominada Taça Madison Conte aqui em Vila Flores. Corre atrás do prejuízo, tenta buscar igualdade. Virada, né? Fez 2 a 0 faixa azul, Vila Nova virou para 3 a 2. Primeira vez que o faixa azul agora está atrás do marcador. Aí o preto chutou o chão, caiu e foi bonito de ver. E está filmado, é o mais bonito do... Olha o Anderson, que bela jogada vai marcar. Salva, Gli! Ah, os trancos e barrancos, mas fez uma boa jogada. Aí o Anderson Tita ficou cara a cara com o Gli, salvou o rapazinho, hein? Ah, cresceu o Gli na frente dele, porque senão com certeza ele empataria a partida, né? O Gli foi até o limite da área e conseguiu salvar. 3 a 2 para o Vila Nova. É, 3 a 2 para o Vila Nova. Uma belíssima oportunidade agora aí do jogador Anderson por muito pouco. Fez jus aí o Gli, a defesa menos vazada da competição, fez uma boa defesa providencial. Mas olha só, a equipe do Vila Nova não se entregou melhor do faixa azul. Era o milico quem tentava, o Kleber acabou fazendo o corte, mas sai com bola e tudo. Lateral já cobrado para a equipe do faixa azul, que tenta empatar a partida. Tenta, ó, correr atrás aí do prejuízo, está perdendo por 3 a 2, faltando 14 minutos para terminar a partida. O meu caro Badalotti no segundo tempo começou bem melhor do que foi a primeira partida, né? As duas equipes se atirando um pouquinho mais para cima. O jogo ficou mais franco, Badalotti. As duas equipes correndo atrás, o Vila Nova conseguiu logo o gol da virada e agora o faixa azul tem que correr atrás também, né? E eu acho que o faixa azul está sentindo um pouquinho na carência de uma jogada individual. O Anderson acabou conseguindo aos trancos e barrancos antes de finalizar, mas está faltando um pouquinho mais de individualidade para conseguir finalizar a jogada. Está lá o Joel Cavalo prontinho para entrar na equipe do faixa azul. Vai jogar mais uma partida e o Joel Cavalo que acabou de ser campeão da categoria veteranos. Fominha, né? Vai dar uma força para a galera. Está bem, né, Badalotti? Cara que está bem aí, veterano, foi ex-jogador. Tem a manha, né? Bom jogador, tem a manha. A perna esquerda é de qualidade, né? Vai soltar a patada. Lá em Veranópolis, lá foi um dos principais jogadores dos títulos do Ipiranga, né? É bom a gente frisar isso. Exatamente. O jogador, Joel Cavalo. Olha o faixa azul. Tentava o Milico de perna esquerda, pegou desvio arbitragem. Pegou desvio e escanteio, Tito. É, desvio do goleiro, do Gli. O Gli meteu a manhaca na bola e escanteio que o faixa azul cobra. É, escanteio. E já jogou o Cavalo na quadra. Já na quadra. Já vai aí para bater. Olha o Milico, bateu a bola. Desviou no Kleber e o Gli aceitando, hein? Por muito pouco a bola não entra e ia ser um gol extremamente estranho, né? Ia ser bizarista, né? Mas se entrar, avalia, né? Para não falar outra coisa. Mas é jovem o garotinho Gli aí. É jovem. É bastante jovem o goleiro Gli da equipe do Vila Nova. O goleiro menos vazado aí da competição, se eu não estou enganado. Olha o Lucinei. Tentava a finalização, desequilibrado pelo Márcio. Tranquilo aí a bola para o Gli que vai repor lá em jogo. Vai vencendo por 3x2 o Vila Nova. Faltando 12,5 para terminar a partida. Aí o Ferraço. O Ferraço acabou jogando a bola para frente. Eu entendi agora essa jogada aí do Ferraço. Se desfez da bola, né? Eu estou despretencioso. Se ele quis dar o toque para alguém não é por aí o caminho da ropa, não. É verdade. Bem estranho agora aí a tentativa do jogador Ferraço. Autor de um dos gols aí da equipe do Vila Nova. Aí o erro de passe do Joel Cavalo. Tentava a combinação com o Milico. Mas aí não deu para ninguém. A bola está na lateral porque quem cobra é o Vila Nova que tem a sua aposta de bola. Vai valorizar um pouquinho aí a aposta de bola porque vai vencendo por 3x2 o Faixa Azul. Vai se sagrando campeão municipal 2018. Tentava a combinação o Cheira com o Márcio corta aí o Milico mais um lateral que ganha o Vila Nova agora aqui na quadra de ataque na quadra ofensiva. Aí o Kleber soltou para o Ferraço o Ferraço devolve para o Kleber. Se conhecem os rapazinhos jogam junto desde sempre, né Badalotti? Ferraço e Kleber. Olha, desde que eu me conheço por gente eu vejo esses dois jogando junto, né cara? Então deve ter uns 40 anos já que jogam junto. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem falta. Tem falta mais uma, Tita. É, mais uma do time do Vila Nova aí o juiz foi no grito e apitou a segunda falta do Vila Nova. Segunda do Vila Nova. Dois. Duas faltas cometeu o Vila Nova e agora comete a segunda equipe do Faixa Azul. O dois lá o Lucinei que cavou a falta aqui, a segunda falta do Vila Nova agora ele cometeu a falta lá dois a dois em faltas. É, absolutamente desnecessário, né Badalotti? Jogador aí de costa, né? Bola lá na quadra de ataque absolutamente sem necessidade cometendo essa segunda falta o jogador Lucinei. Olha a batida do Março Rafael vai buscar no cantinho providencial aí o corte e tem mais uma falta aí do Lucinei. Já tá merecendo o cartãozinho do capital aí, Tita. O pessoal tá pedindo aí a turma do Vila Nova tá pedindo, ó o Ferraço pra cima da arbitragem pedindo o cartão porque pra nós sim e eles não. É a turma do amendoim, né? Essa turma aí, Tita tem amendoim aí atrás aí eu não tenho nada. Eu não tô vendo nada. Nem aquele mandolato do Kiko, não? Nem o mandolato do Kiko não vi. Tá certo, Tita tá certo. Aí tem falta a equipe do Vila Nova com o Ferraço é praticamente do meio da quadra. Vai direto ou não? Soltou curto aí pro Kleber. Aí o Kleber tentava com o Márcio corta o jogador Lucinei consegue aí a recuperação soltou pro Milico o Milico bateu em cima do Ferraço é escanteio tem pressa a equipe do Vila Nova porque apenas o último minuto é cronometrado tá faltando 10 tá faltando 10 minutos pro término da partida tem alguma oportunidade alguma chance o meu caro Badalotti a equipe do Faixa Azul de chegar ao empate ou o Vila Nova tá mais próximo? Mais uma falta aí do Faixa Azul é a quarta, né? Agora vai cartão, né? E é pro Milico é pro Milico o cartão é, o Faixa Azul começou a abusar um pouquinho das faltas já fez 4 faltando ainda 9 minutos pra acabar 8 minutos pra acabar a partida o próprio Lucinei capitão do time perdeu um pouquinho a cabeça fazendo duas faltas na sequência e tá complicado vai ter que se ajeitar um pouquinho mais da partida e cartão amarelo e cartão amarelo pro Anderson também por reclamação cartão amarelo pro Anderson por reclamação dois cartões então Tito um pro Milico e um pro Anderson é isso, né? isso, dois cartões pro Faixa Azul e o preto já estava pendurado então são 3 cartões aí pro lado do Faixa Azul vai ficando um pouco complicado a situação aí da equipe do Faixa Azul olha o Milico jogando no chão meu camarada tá jogando deitado professor na tua frente não marcou porque não quis dois lances aí não marcou porque não quis a arbitragem tava lá a meio metro dele, né, cara? aí o meu amigo foi mal foi mal agora foi bem mal mas tudo bem tem lateral a equipe do Vila Nova falta em dois lances não ia computar não ia acumular mas era falta em dois lances perigosíssimo olha a batida do Kleber corta o Anderson volta a bola pro Faixa Azul com o Milico Milico pro Joel Cavalo o Joel Cavalo tentava a combinação olha o Marte já se complicando a bola tá com o Ferraço o Ferraço consegue fazer o giro solta a bola pro Cheira Cheira pro Kleber o Kleber tentou de primeira mas aí pegou de revés ganho, hein, Tita? foi mal, Kleber ah, pegou no contrapé dele, né ele tentou a perna esquerda dele acho que é só pra segurar o corpo em pé então mais mais um pedido de tempo aqui do Faixa Azul vamos ver o que que o Juliander tá falando pra galera aqui não, segura um pouco é muito pra ele segura um pouco vem pra ele tu fica ou cruzada tá não tem quatro faltas pra ele vamos ver calma não, eu sei é palhaçal dos rios foi só na bola mas leveu nós não temos o que fazer ele tá pedindo pra galera ter um pouco mais calmo porque ele tem medo de perder jogadores aí porque a coisa não tá fácil aí muita falta tem três pendurado perdeu um pouquinho a cabeça nos últimos minutos aí o Faixa Azul e se fizer mais uma duas faltinhas aí faltando oito minutos ainda vai complicar ainda mais a partida não tá encontrando espaço pra jogar pra finalizar tá com muita dificuldade e não tem o banco pra ajudar tá sem o principal jogador aí seria o Joninhas tá com muita dificuldade vamos ver o que pode fazer aí o Faixa Azul pra tentar empatar a partida mas tá com muita dificuldade Bar do Paraná e Cerâmica São Lourenço também tem a Lume Conte é o super apoio pra Vila Nova e Faixa Azul é a decisão do Municipal de Futsal 2018 30 anos aí de Vila Flores hein faltando oito minutinhos pra terminar a partida vamos chegando na reta final Faixa Azul tá atrás vai em busca do empate o Faixa Azul porque a taça tá ficando com os tricolores aí do Vila Nova tem esse canteio a equipe do Faixa Azul é o camisa número 3 Anderson quem cobra aí o Anderson de perna direita soltou Kleber acaba fazendo corte ela fica fácil nas mãos do Glee que solta pro Kleber que que deu que a arbitragem aí deu saída deu saída do goleiro eu acho que o goleiro botou o pé fora da área falta em dois lances ali em cima em cima do risco da área é tá dando agora tá dando uma saída de bola do goleiro Glee né e cartão amarelo pro Kleber cartão amarelo pro Kleber o Kleber pro reclamação certamente eu vou até dizer que olhando daqui pra mim não pareceu que ele saiu né mas ele tava na linha o juiz tava em cima do lance ele tava lá bem colocado ele tava melhor que eu tava melhor que eu também só quem tá atrás dele na arquibancada ali né pra de repente ter mais parâmetro aí na verdade quem tá atrás é a torcida do Faixa Azul por isso que não teve contestação nenhuma é bom pro Faixa Azul né é por isso que não teve contestação do torcedor pra começar é perigosíssimo mas enfim olha a batida aí do Lucinei meu Deus do céu que que eu vou contar lá em casa Tita eles fizeram uma jogada não ensaiada é pode ser amigão na frente da goleira pode ser meu camarada chuta pro gol meu amigo batalote olha que oportunidade que o Lucinei conseguiu desperdiçar acho que ele falou não era o goleiro não saiu com a bola da área vou devolver a bola pra ti só pode deve ter sido um fair play porque pelo amor de Deus não encarar a falta na frente da área o cara rolou bem a bola pra ele era só chutar pro gol ele foi tentar tocar pro Rásquez foi tocar pro Joel aqui no canto e acabou errando o passe é desperdiçou mais uma boa oportunidade de Faixa Azul olha a batida aí do Cleiton espalma o Loro Rafael volta pro Márcio de cabeça ele joga a bola pra fora e tá mancando o goleiro Rafael né Tita é a impressão que eu tenho o goleiro do Faixa Azul além de poucos jogadores aí pra revezar tá com o goleiro lá manquitolando é ele tá com o pé esquerdo dele que pisa só com a ponta da unha no chão é eu lembro eu lembro de uma cena no momento aí que agora tem o enrosco né do Kleber com o Anderson né mas da forma que o goleiro Rafael tá mancando eu lembro o Tita desceram as escadarias lá do ginásio poliesportivo né lá na Fema San né Didio a gente foi fantástico eu sei que isso aí é ruim é ruim é ruim naquela época né Tita deu sorte né é mas agora eu vou me cuidar né é isso aí ainda bem que não tem escada hoje aqui né olha aí a tentativa aí do Faixa Azul aquela vez lá o tendão de Aquiles espichou ficou os 3 metros mais comprido mais ou menos que maravilha cara a equipe do Faixa Azul vai correndo atrás aí do resultado tá perdendo por 3 a 2 tá faltando aí 5 e meio pra terminar e vai goteira na quadra e vai arbitrar GCK né Tita tem bastante goteira aí ou não Tita não até que não é muita goteira não uma que outra ali só mas a quadra tá um pouco úmida pra impressão a chuva é intensa aí a umidade tudo ali qualquer coisa qualquer pingo d'água aí é uma enchente né mas é mas é a umidade também eu vi as câmeras aqui só de ligar as câmeras aqui elas esquentaram elas chegaram a embaciar as câmeras aí é fogo né cara é complicado muita água muita água pode ver que o pessoal tá com dificuldade de ficar em pé em alguns lances aí né bastante jogador tá caindo e não adianta não tem o que fazer não dá pra trocar chuteira né é verdade não dá pra trocar chuteira não dá pra botar as travas de alumínio não dá vai só piorar não dá daí né vai ver a equipe do Faixa Azul com o Lucinei tentou fazer o trabalho de pivô corta a equipe do Vila Nova mas volta bola pro Faixa Azul olha ali a perna perdeu o preto e a batida do Márcio chegou gol é do Vila Nova Márcio Tita Márcio que pico é uma vacilada do pessoal defensivo do Faixa Azul vacilou e ele não perdoou meteu lá pra dentro né o Márcio chacoalhou a Roseira de novo agora agora aumentou agora é 4 a 2 velho é se já tava difícil agora a equipe do Faixa Azul acabou entregando a rapadura né o Vila Nova entregou no primeiro gol aí agora o Faixa Azul devolveu 4 a 2 do jeito que tá o juiz parou parou o jogo e deu o cartão amarelo pro Ferraço aí agora vem aqui a arbitragem aí já tão chiando pra cima do Jefferson que é o treinador do Faixa Azul do Vila Nova a confusão tá querendo se armar mas acho que o juiz tá acomodado aí é o Ferraço e o Xero tomaram o cartão amarelo né ambos por reclamação e o juiz aí deu uma peitada aí no treinador viu Tita e olha que o treinador é grandão hein rapaz é meu juiz é maior é ele dá 2 de Tita o treinador pelo que eu tô vendo aqui ele dá 2 do Tita tranquilamente né que chama o Tedescan aí tá do teu lado e eu e eu pra não levar nada tô aqui do lado do Tedescan o Tedescan é segurança né qualquer coisa o Tedescan puxa o cacetete aí amassa todos que maravilha cara é rapaz não vai dar confusão agora não no finalzinho o jogo tá bom tá faltando 4 pra terminar a partida 4x2 pro Vila Nova hein 4x2 pro equipe do Vila Nova conseguiu aí o Escort saiu atrás do marcador saiu perdendo por 2x0 virou a partida no início do segundo tempo e agora consegue o quarto gol olha o faixa azul tentava o toque o Kleber é quem fez o corte é ele quem tá com a bola soltou atrás para o Cleiton vamos falar com o barulho aí e agora tem uma é e o Anderson pegou e queria me acertar eu porra do caralho né e tem uma bica né cara tem uma bica do jogador Cleiton pra cima do Anderson vai enfanhar um negócio no final aí hein Tita tomara que não enfanhe aqui pro meu lado né Tito olha a arbitragem não marcou nada não marcou falta não hein deu boasso e bola e para o Vila Nova seria a terceira falta que cometeria a equipe do Vila Nova vai entrar de novo aí não ele pediu ele pediu tempo agora o juiz mesmo pra secar a quadra que tá tudo molhado aqui na minha frente tá uma lagoa é isso aí é isso aí tá bastante úmida a quadra aqui do ginásio municipal João Conte aí o Márcio caiu o Márcio pediu uma falta e levou é realmente ela tocou e é a quinta tocou tocou na mão do camisa 10 preto é a quinta Badalotti é a quinta falta hein quinta falta né esse negócio já tá difícil agora com mais uma faltinha aí pode piorar ainda mais essa coisa pro faixa azul é a quinta falta estourou aí o Vila Nova ou melhor o faixa azul né estourou em faltas aí o faixa azul não pode mais cometer se não é tiro livre tentava o Tóquio Melico pro jogador Lucinei a bola por um detalhe acabou não pegando o Lucinei ele ia sair cara a cara com o Gli né Tita é ele até se jogou contra a bola mas chegou atrasado e agora parou de novo pra dar mais uma secada aqui que a coisa tá virando um banhadão né se demorar pra terminar esse jogo mas tem quanto aí tem nem 3 minutos né é 2 e 49 se fosse mais 5 aqui ia dar problema é verdade é verdade parou bastante aí nos últimos minutos é a decisão o finalzinho da decisão vai ficando dramático especialmente pro rapazinho aí que tá secando a quadra tá trabalhando bastante né Vidalotti tá trabalhando mais do que os goleiros das duas equipes aí até agora o homem do paninho aí que eu não sei quem é mas merece um aumento de salário depois de hoje é o mesário aí vai ganhar dobrado hein pela corridinha que tá dando o rapaz vai ter reposição de bola para o Vila Nova com o Gli o Gli jogou de graça aí pro jogador preto da equipe do faixa azul aí o Anderson tentava estocada pela esquerda corta o Márcio já cobrou rapidamente o lateral aí o Anderson corta o Márcio dá a bola pro Xeira aí o Xeira encarou a marcação de carrinho aí o preto deu um toque me pareceu inclusive que essa bola bateu no Xeira mas ele tá dando lateral pro Vila Nova é cobrança e é gol gol é do título pra fechar o caixão do faixa azul e pra sagrar campeão o Vila Nova tita Márcio de cabeça jogada aí em elevação o toquezinho na cobrança de lateral do Xeira e de cabeça o Márcio mergulhou pra fazer o quinto gol e fazer a tortida já soltar o grito de campeão agora sim pode gritar do jeito que quiser campeão porque ninguém mais muda eu não quero dizer nada mas acho que ele acabou sendo ajudado pela goteira deu uma resbaladinha e facilitou pra ele acabar cabeceando mas o Vila Nova tá melhor na partida depois de ter tomado os dois gols foi superior no primeiro tempo olha a batida e o gol gol é do faixa azul lucinei balançou na frente do marcador e de perna direita soltou a bica olha o Glee só viu quando ela passou tirando aí tinta do seu cabelo hein Tita que sapatada na bola velho foi lá na gaveta o Glee só viu ela voltando da rede agora de desconto é quase tarde mas descontou o faixa azul pra 5x3 o placar agora é verdade tá faltando 1x40 tem tempo técnico não precisa ouvir Tita fica tranquilo mas tá faltando 1x40 é claro o futsal tudo pode acontecer é claro que dá pra buscar mas o Vila Nova ele é soberano na partida é no momento que eu falava isso que não ser nos 5 primeiros minutos que o faixa azul acabou fazendo os 2 gols da partida o Vila Nova foi muito superior abrindo os 3 gols diferentes que tava 5x2 e agora numa patada quem que fez o gol que eu acabei nem vendo o jogador lucinei o lucinei que deu uma patada ele chuta muito forte fez um belo gol só que acho que agora é um pouco tarde 5x3 faltando um minutinho e meio acho que o Vila Nova tem bola pra segurar esse resultado é isso aí a bola tá nas mãos do goleiro Glee a galera já vai soltando o fogueiro tem o Jacinto cheiro de fumaça de fogueiro aqui dentro do ginásio já tem os goteiros e os caras soltando o fogueiro a festa vai ser grande do Vila Nova a festa vai ser grande e nós vamos tá lá e nós vamos tá lá olha ali o Anderson pediu pênalti ótimas arbitragem nada marcou e apenas arremesso de meta ou entramos no minuto final é um minutinho final é o minuto final é cronometrado aí sim é 60 segundos jogados a bola tá na mão do Grillo ele joga lá na frente buscando o cheiro corta o lucinei mas ela volta pro cheiro deu sorte aí do rapazinho olha a bola bateu novamente nele tá com cheiro cheiro pro Kleber olha o Kleber vai fazer um golaço salva o Rafael ia fazendo uma bonita na verdade fez uma bonita finta e na hora de encobrir o goleiro salvou o Rafael Tita ela explodiu no peito do Rafael simplesmente explodiu no peito escanteio já cobrado já cobrado escanteio tem lateral agora pra equipe do faixa azul já cobrou com o preto aí o preto 5 rolou com a bola aí o Kleber chega o Kleber e ganha dividida a bola fica com o Villanova com o Ferraço Ferraço pro Cheira 30 segundos vai terminar o Cheira solta a bola lá na frente pra terminar a partida não quer nem mais a bola a equipe do Villanova 5 pro Villanova 3 pro faixa azul é o Villanova que vai se sagrando campeão municipal 2018 é a taça Madison Conte vai levar pra casa a taça a equipe tricolor aí do Villanova aí o Gli 19 segundos pra terminar a partida 5 pro Villanova 3 pro faixa azul o Badalotti já pode acho que dar ênfase ao teu comentário sobre esse título do Villanova no momento que tá faltando aí 15 segundos o Badalotti agora sim pode estourar o foguete o Villanova na soma dos 40 minutos aí foi bem superior merece a vitória mostrou que tem mais pelo menos pelo jogo de hoje mostrou que tem mais elenco mais numeroso e acaba sendo bem merecida essa vitória e esse título é isso aí abre teu microfone aí Tita porque a galera do Villanova tá soltando o grito de campeão termina acabou termina a partida é o Villanova que vence o faixa azul por 5 a 3 e é campeão do Municipal de Futebol 2018 é Taça Madison Conte é do Villanova vai lá Tita vai lá que o trabalho de quadra é contigo deixa a galera ir comemorando ali que eu vou chegando devagarinho eles estão na correria agora e agora vai ficar complicado deixa eu chegar aqui no 4 o camisa 4 do Kleber Kleber uma bela partida vocês saíram perdendo 2 a 0 mas conseguiram o empate na primeira etapa ainda e agora viraram o jogo e saíram com uma certa vantagem dedicação qualidade vontade o que é isso tudo? sim no começo nós começamos um pouco afobados erramos bastante foi duas falhas nossas erramos passes tomamos dois gols mas com calma com tranquilidade nosso time conseguiu conseguiu empatar o jogo e pro segundo tempo conseguimos adquirir a vitória e agora estamos aí campeão Vila Nova é isso aí o Vila Nova campeão o Kleber comemorando chegar aqui no chegar aqui no treinador o Jefferson só consegui falar com ele mas agora tá na roda ali agora não dá pra falar com ninguém vai daí da cabine por enquanto Renato quer fazer um registro lá com a equipe vice-campeante fica tranquilo aí faz o registro aí tem João Cavalo tem muita galera tem o Delazir lá também enfim fica à vontade pra fazer o registro também com o outro treinador chega aqui chega aqui no Julián Juliana saíram bem tudo mais mas cansou o time agonizada mais molecada tudo mais aí tiveram mais sorte e conseguiram mas tá de parabéns o Faixa Azul também por esse vice-campeonato com certeza os guris aí estão de parabéns a nossa equipe é uma batalhadora se superou aí jogamos com o goleiro machucado o preto também com uma extensão na virilha então o pessoal vestiu a camisa deu o máximo é a nossa terceira final com a Vila Nova nas duas anteriores a gente havia ganhado e hoje infelizmente perdemos mas estão de parabéns também Vila Nova é um grande jogo valeu parabéns pra você do Faixa Azul também obrigado esse é o Julián técnico do Faixa Azul deixa eu ver se eu consigo Jefferson por favor estou aqui com o Jefferson o técnico campeão o técnico do Vila Nova campeão aqui nesse troféu que comemora os 30 anos de Vila Flores como é que tu viste o jogo Jefferson? cara a senhora não tem palavra pra descrever isso aí com a cara diverso e buscar eu confiava no meu time a gente joga junto desde que nasceu cara acho que merecido parabéns para o Faixa Azul vários jogadores lesionados fizeram partidão parabéns pra todo mundo brigadão valeu esse é o Jefferson deixa eu ver se eu chego em mais alguém aqui mas tá todo mundo comemorando aí tá todo mundo molhado e eu não tô afim de cair também portanto eu vou ficando por aqui vai daí eu queria também dar um peixinho aí né amigão é o prefeito deixa eu ver o prefeito tá indo pro palco lá o prefeito tá mancando também você não jogou antes aí não você não jogou também conseguiu deixa eu ver se eu consigo ele aqui no fim da quadra eu sei que ele joga futebol hein eu sei que ele joga eu sei o Carbonera o Carbonera o Carbonera é o cara aqui chega o prefeito prefeito Vilmor Carbonera boa noite é um prazer estar aqui com você dá uma olhadinha pra cabine que tem a câmera da estúdio TV lá tá filmando a gente aqui prefeito como é que o prefeito viu esse campeonato de futsal comemorando os 30 anos de Vila Flores do começo até o fim hoje com o o Vila Nova campeão é só pra só dar uma olhada assim as arquibancadas lotadas ginásio lotada um comportamento 100% um jogo de primeiríssimo nível o pessoal se comportando bem ali dentro e uma participação de mais de 600 atletas nesse campeonato aqui então quer dizer que nós estamos no caminho certo lá quando em 2013 nós iniciamos a nossa administração e nós procuramos priorizar todas as áreas do nosso município inclusive o esporte iniciamos aí com a meia dos times e hoje estamos aqui no sexto no sexto campeonato da nossa gestão com aquilo que eu frisei casa cheia jogo de alto nível muita gurizada que saiu das nossas das nossas categorias de base das nossas escolinhas que nós temos aí então isso é gratificante isso é equipe que está trabalhando e eu agradeço a todos eles agradeço a nossa equipe agradeço a toda a população que se engajou no nosso projeto e por isso que temos um resultado com sucesso prefeito estava me falando meu diretor lá que nesses 30 anos de emancipação de Vila Flores a Vila Flores foi premiado com a liberação para as águas termais nesses 30 anos é nós tivemos a assinatura ontem da Lavra era um documento que estava necessitando e precisando para os vens capuchinhos para nós podermos fazer o licenciamento agora de operação são etapas que foram vencidas durante seis anos através da administração através do emprego muito grande de várias pessoas lá em Brasília e inclusive e principalmente dos vens capuchinhos então esse documento que estava faltando há alguns meses agora graças a Deus foi liberado lá em Brasília agora só falta a nossa parte então aqui com a documentação que vai ser encaminhada na segunda-feira pelos freios aqui na nossa área do departamento do meio ambiente e aí em seguida nós estaremos fazendo a nossa parte vistoriando e liberando esse novo empreendimento mais importante empreendimento na área do turismo mas que certamente vai agregar muito no fator econômico e principalmente numa integração regional não é só Vila Flores que ganha com isso mas é toda a região certamente as águas termais da Nova Prata e outros pontos turísticos de Veranópolis Cotiparã Pagundes de Varela enfim toda a nossa região vai ganhar com esse novo e importante empreendimento os feios capuchinhos daqui já é um sucesso imagine agora com a liberação das águas termais prefeito parabéns em nome da TV Estúdio ao aniversário de Vila Flores e parabéns pela sua gestão também a Carbonara quero agradecer a você especialmente porque sem você sem a imprensa seja ela escrita ou falada não adiantaria nós realizarmos esses eventos aqui sem a divulgação e assim o município de Vila Flores a cada dia que passa ele se torna uma referência regional e estadual e até nacional com muitas atividades aqui no município então agradecer novamente a vocês nós deixamos sempre as portas abertas a vocês o que precisam de Vila Flores e nesses 30 anos dizer a toda a comunidade de Vila Flores que é um orgulho principalmente para mim estar aí no terceiro mandato administrando sim esse belíssimo povo povo ordeiro um povo trabalhador um povo hospitaleiro e um povo que quando é chamado realmente ele participa como que é o exemplo de hoje de noite obrigado e com sempre com a gente valeu esse foi o prefeito Vilmor Carbonera dizendo que foi fantástico e ele está muito agradecido por este campeonato e a final que chegou vamos chegar aqui perto da galera que está eu acho que tu faz um registro aqui com o Ferraço ele está bem no meio da quadra aqui ó Tita certamente faz um favor aqui ó faz um favor o registro aí com o Ferraço porque ele é o dono do time do Vila Nova a verdade é essa né fez gol foi bem o Ferraço vira lá pra cabine vira lá que tem vira lá que tem as câmeras lá estão tudo aí em cima tu vai aparecer a cores aqui na Estúdio TV e o Renato está perguntando você ele disse que queira ou não queira tu é o dono do time tu vai ter que dizer a tua satisfação por levantar esse troféu é na verdade ajuda mais a organizar né fico de cabeça mas é um time de amigos cara que começou há seis anos começamos um um time normal como começa qualquer time e se tornou o que é hoje e a gente respeita todos os adversários a gente sempre joga só futebol a gente não tem problema nenhum com ninguém e conseguimos sair premiado hoje o Nato é uma figuraça né Nato o Nato é um é um amigo que eu tenho e não sou o dono do time Nato cabeção pede pra ele aí Tita depois de duas derrotas aí pro Faixa Azul o sentimento de vencer agora né seria a terceira derrota né o Renato está dizendo que depois de duas derrotas pro Faixa Azul no final do campeonato estava na hora de vencer então agora vocês cumpriram com a promessa que tinham feito pra vocês mesmo de vencer essa é foi bem isso queira ou não queira nós ganhamos os tetracampeões municipais tem que respeitar muito a camisa do Faixa porque são grandes atletas e é um grande time não foi nada fácil e ainda mais saindo 2x0 né no Fundo Sal que tu depende às vezes de um contra-ataque se tu se abre muito tu toma o terceiro e morre no jogo e a gente conseguiu equiparar ainda no primeiro tempo e sair vencedor no segundo parabéns pro Faixa também e pra todas as equipes que participaram e agora nós temos que fazer a festa né em nome da Estúdio TV parabéns a esse campeonato é obrigado por vocês que engrandecem o trabalho na verdade né porque tem muito esporte no interior que não é demonstrado e vocês estão dando esse passo como tinha a Conecta TV aqui também fazendo alguns flashes e é bem importante isso pra mostrar pro pessoal que não pode vir a ouvinar esse tipo de situação então parabéns pra vocês também olha muito obrigado esse é o Feraço isso aí Tita fechou obrigado pelo teu trabalho parabéns aí o Vila Nova tem a premiação né o pessoal aí recebendo os prêmios quando era o menos vazado o artilheiro e daqui a pouquinho tem aí a taça de vice-campeão para o Faixa Azul e a taça logicamente de campeão a galera do Vila Nova fazendo a festa nesta noite de sabadão chuvosa meu caro Badalotti com quadra úmida ou não o Vila Nova fez 5x3 saiu atrás 2x0 buscou a igualdade ainda no primeiro tempo fez o terceiro logo no início da etapa final depois abriu aí até 5x2 né conseguiu abrir o score no finalzinho e faltando aí menos de 2 minutos a equipe do Faixa Azul esboçou uma reação com o gol aí do Lucinei mas ficou nisso mesmo né 5x pro Vila Nova 3x pro Faixa Azul logicamente que como a gente falou ainda anteriormente o título é merecedor dessa equipe do Vila Nova bacana a vitória da equipe do Vila Nova como foi falado antes o próprio Ferraz falou que era tetracampeão Faixa Azul né então é bacana também mudar um pouquinho pra não ficar só aquela supremacia embora as últimas três finais tenham sido essas duas equipes que são as duas melhores que tem no Campeonato de Cidade então nada mais justo pela partida que a gente viu hoje o Vila Nova foi bem superior igual aos desfalques que a equipe do Faixa Azul tinha que eles mesmos citaram aí estavam com dificuldades até de completar o banco então acho que hoje vencei o time que tava mais completo né cara pôde aproveitar mais os jogadores do banco de reserva e acabou sendo superior tecnicamente e também fisicamente e agora nós vamos pra festa ou não vamos? vamos lá né vamos ter que ver com o pessoal do Vila Nova que vai ser e vamos embocar lá vamos pra festa vamos pro Gaúcho e amanhã vamos estrear as águas termais aí já também obrigado Badalotti aquele abraço meu guri um abração até a próxima valeu maravilha então a gente vai se despedindo por aqui então com a nossa transmissão aqui da Estúdio TV pro título aí do Vila Nova 2018 o título do Campeonato Municipal de Futsal 30 anos de Vila Flores denominado Taça Madison Conte o super apoio foi de Vilas a Restaurante a Dignitaco a Corretora de Seguros Salão e Barbearia JM Bar do Zugno comercial de bebidas Presendo a Getra Gráfica a Lume Conte Posto Perla América Bar do Paraná e Cerâmica São Lourenço daqui eu me despeço de vocês e a gente volta é claro né a qualquer momento com várias transmissões é Estúdio TV tomando conta de Veranópolis e Região valeu galera um bom final de sábado a todos e até mais tchau 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 Tchau